Uma orquestra composta exclusivamente por instrumentistas profissionais mulheres. Ladies Ensemble trouxe ao sudoeste um concerto estruturado em dois atos. O primeiro com músicas eruditas e o segundo com melodias celtas, árabes e até música popular brasileira. Ladies Ensemble é a primeira orquestra formada só por mulheres no Brasil. Atua desde 2009 e reúne musicistas de diferentes idades, vertentes, influências e inspirações. Como entrada franca, a orquestra se apresentou também em Francisco Beltrão, Ampere e Palmas. Ampere e Palmas Ampere e Palmas Ampere e Palmas